Você vai pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais implicar Melhor é ser criança Puli duni e pulite, oh oh oh, salame de iguê, oh oh oh, solete e colorê, sonho encantado, hoje está a você Puli duni e pulite, oh oh oh, salame de iguê, oh oh oh, solete e colorê, sonho encantado, hoje está a você A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem, na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança, quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança Puli duni e pulite, oh oh oh